Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, um vídeo aqui de jogo de terror. A gente vai jogar aqui Emily Wants to Play, eu nunca joguei Emily Wants to Play, sabe? Eu já vi vídeos de pessoal jogando e tal. E eu tô trazendo hoje com o Facecam pra vocês verem a minha reação, né? Pelo fato de ser um jogo de terror. E não é algo comum aqui no canal trazer Facecam, mas hoje que eu tô com a oportunidade de trazer, eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então vamos logo aqui pra gameplay, que é o que interessa aqui, né? Então vamos lá. Então é isso, a gente já tá aqui, né? Eu abri o jogo, como vocês podem ver, tem o Continue aí. Mas é porque eu tinha entrado pra ver como é que eu se jogava e tal, mas a gente vai aqui no New Game. Pra começar de uma vez, deixa eu botar o fone, meu fone morto. Por isso que eu não tô gravando com o microfone do headset. Mas quando eu tiver, né? Ih, tá autão, moleque. Tá, minha pizza tá aqui, beleza. Tranquilão. Beleza, já começou assim, tranquilo. Tá, aqui apaga a luz. Que isso, velho? Mano, olha essa boneca, mano. Olha isso, velho. Não, não chega nem perto. Eu apertei o botão errado aqui, velho. Ah, do que? Interaja, zoom e flashlight se você tiver um. Beleza. Até rimou, né? Beleza, eu tô... O que foi isso? Velho, cadê ela? Cadê ela? Mano, mano. Ah, não. Mano, são meia noite e meia. Eu tô morrendo de medo. Tô te falando. Tô te falando, velho. Mano, isso aqui é péssimo. Mano, eu não gosto de jogar de luz. Ai, rapaz. Ah, eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Ai, beleza. Liga a luz. Ah, mano. Tem um boneco aqui. Tem um boneco aqui. Tem um boneco aqui. Pega. Pega a lanterna. Tá, peguei a lanterna. Mano, que boneco estranho, na moral. Ele foi embora e me trancou. É verdade. Velho, não. Ah, deu bug. Deu tela azul aqui, mano. Tá, beleza. Vambora, vambora, mano. Vambora, na moral. Não quero mais. Ah, odeio essas coisas. Não gosto de jogar de terror. Vamos brincar a minha noite. Não, nem fudendo. Eu não quero brincar a minha noite. Sai. Vambora, vambora. Vambora. Não, mano. Que isso, velho. Que isso, que isso, que isso, que isso. Que isso, mano. Não. Na moral, eu vou dar uma de herói e vou lá, velho. Vou ligar a lanterna. E vou aqui. Beleza. Beleza. A gente tem que cair aqui. Não, não. Ai, mano. Eu não gosto dessa merda. Eu tenho medo. Eu me assusto. Não, mano. Não dá, velho. Eu sou uma pessoa muito medrosa. É sério. Eu tenho medo de qualquer coisa, mano. Então, velho. É como... O que foi aquilo que eu vi? Calma. Não, eu já sei o que vai aparecer. Pera aí. Tinha alguma coisa ali no fundo. Como é que dá zoom? Tinha alguma coisa ali. Mostra o repletinho. Alguma coisa ali, mano. Eu... Eu não sei o que era. Tá, beleza. Vamos... Mano, eu vou lá de novo. Vai dar merda! Vai dar merda! Eu não sei o que tinha lá, mas... Olha... Mano... Não. Não. Não vou. Mano, eu vou ter um infarto se eu jogar essa merda, mano. Eu vou ter um infarto. Você vai morrer. Eu vou ter um infarto se eu jogar essa merda. Eu tô te falando. Não dá pra eu jogar. Eu vou lá de novo. Se eu morrer de novo, acaba o vídeo. Se eu morrer de novo, acaba o vídeo. Na moral. Eu vou aumentar o volume aqui, que é... Cadê minha lanterna, mano? Cadê minha lanterna, velho? Tá. Aqui é um buraco. Será que se eu correr dela, eu consigo? Não, nem! Vocês não tem noção do puta barulho que faz, velho. Faz PUM! Não, não dá mais. Já acabou. Acabou, acabou. Cancela, acaba o vídeo por aqui. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você gostou do nosso conteúdo. Assiste os vídeos que vão aparecer aí na tela. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você quer mais vídeos de M.B. Do Suplei, por favor, não fala por jogar mais essa merda. E é isso, galera. Valeu. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho